Olha Augusto, a gente vai ver se devemos ver o vídeo. Eu tenho um vídeo aqui logo para nós. Augusto, cuida-te. Cuida-te. Augusto, cuida-te Augusto. Pronto, vê lá. Pronto, é o nosso amigo Augusto da velha guarda. Da velha guarda. Não é cá meninos. A gente vai ter que ver se vende uns... Sabes o que é que é isto? É do Batesolas. Morreu ontem. Imagina, é que a gente foi lá dentro e gamámos. É que a gente gamámos uma coisa e agora... Mas pelo menos alguém parecido com o Batesolas. Isto merece alguém como o Batesolas. É o que a gente conseguir. Vemos lá a ver o que é que se consegue. Ele já está com o cara de quem queres ficar. Não me vens com essa. Augusto, eu conheço que não está bem. Não, não. Se calhar com o copo 3 entrava muito bem. Não que não entre aí, Felipinho. Olha Augusto, estamos andando a ver se nos alientamos. Estás junto a batendo aqui. Já não vi a boeta. Estás junto a batendo. Às vezes é que estão bem. Vocês estão no caminho certo. Nem sítio tenho de dormir, Augusto. Pois é, coitado. Diz a atenção ao venderes o figo. Pois é, ao reto, se morreres... Com o Russo. Augusto, se morreres, te avisa. Eu venho cá, saco tudo. Venda gagens boas. Das tuas cenas que tem para tu entrares em gagens boas. Não é boa. Augusto, fica. Grande força. Oh, falância, pá. Eu, por acaso, não gosto nada de ler, pá. Nem eu, pá. É muito chato, pá. Os livros são muito acompridos, pá. Tem muitas letras. Acaso não percebe nada daquilo, do que o professor de Jebtis... Acho que eu sei o que é isso. Eu nem sei o que é que é um substantivo, pá. E mais que isso, pá. Estou a ser eu comprar um plasma, pá. Cinco mil euros, pá. Estão lerem? Estão brincando, hein? Estão brincando, hein? Tu sabes o que é que eu gosto agora de fazer quando te chego a casa, pá? O quê? Eu gosto é de jogar a Playstation. Pô, não é, pá. E a nova, pá. É espetacular, pá. O prontos sem fio e tuas, pá. Está claro, pá. É, pá, mas vamos lá fazer mais um bocadinho de luta, pá. Porque, a ver, pronto, se aproveitamos ainda o sol e tal, pá. Vale falância, pá. Prevê, pá. É uma pouca vergonha, pá. As pessoas que não lêem, pá. Porque realmente há pessoas que realmente preferem estar em casa, pá. As capulões fecham, às vezes, pá. E a ver, por vezes, eu ouvia todos, pá. E realmente não pegam num livro para ler. Porque depois andam-se todos a queixar muito, pá. O português não lê. Olha, obrigado. Vai estar a vendar tudo, 17 euros por um livro da treta, a ver se tu lhes. Está bem, tá, pá. Mas valia estar aqui ao pé do livro do Salazar, um balde e uma esfregona. Que era para indicar que aqui estava-se a fazer uma limpeza histórica, pá. É uma pouca vergonha, pá. Já ganha concursos e tudo, pá. Que raio país é este, pá. Vamos embora, falamos, pá. Que isto aqui já cheira mal ao pé deste livro, pá. É reação, pá. Qual é a vossa dúvida, pá? Qual o candidato sério, vertical, humilde? Palavras para quê? Salazar ao poder. Se eu estou a vender o... Como é que eu posso vender o candidato à Câmara de Lisboa? Quer dizer? Já se borne. Nem começou agora. Já se borne. Não posso, senhor. Não posso. Tu que vence, mas não posso. Se não votar no Salazar, eu venho aqui e é limpinho, pá. É um por um, pá. Só que tu é decorar as caras. Estão a perceber? Só que tu é decorar as caras. Que a mim ninguém me engana. A roubar o nosso dinheirinho para voltar para o Brasil à grande. Sim, porque eu lá ia rir, senhor. Não é? Mas porquê que não voltas já para o Brasil, pá? Não está fácil, não é? Aqui é que é o paraíso, pá. É o paraíso. Meus amigos, no dia de voto não se esqueçam de Tira Cruz no Salazar. Porque connosco é limpinho. Não se esqueçam. Digo e repito connosco. Acabou-se a mama toda. Aí, Vanderlei continuando investigando a merda que é a margem sul. Neste Botegas em Portugal. E estamos aqui realmente na costa da Caparica. Isso aqui queria ser uma zona realmente turística boa. Mas português fodeu essa merda toda. Fez essas merdas aí. Vocês sabem o que é? É um camping. Parece um parque de refugiados palestinianos, mas não é não. É um camping. E vocês sabem o que aconteceu nesse inverno? É com o mar que está a subir. Galgou aí esse paredão. E começou a invadir essa merda. E vocês sabem por quê? Porque isso é Deus, rapá. Deus castigando a merda que Portugal faz. E como boa bodega que é, a Caparica tinha que ter o seu programapólis. Assim como Cacem, Viseu e essas terras todas de merda. Mas vamos ver o que é que o programapólis está fazendo aqui na Caparica. Aí, Salvador, filma, filma. É um buraco, rapá. Vai tudo abaixo mesmo. Porque é a única solução para essa merda. Porque isso é séculos e séculos de merda sobre merda. Portanto, realmente, a solução para essa merda é deitar tudo abaixo e fazer de novo. Wanderlei, dizendo para você. As bodegas de Portugal. Caparica, para você. Fui. Bem, este último caso, pelo que os mídi andam a dizer, é um caso insólito. Mas, para mim, insólito, é este canal, este canal em que eu estou, não mostrar as imagens que antecedem a esta situação. Isso é muito grave e descredibiliza o futebol. Se não vejamos, antes deste caso acontecer, o árbitro executa o toque retal ao jogador com três dedos. Foi com três dedos e não com dois. E estimula-lhe a parte da próstata. Ou seja, o jogador ejacula. Ao o jogador ejacular-se, tem que se dirigir ao árbitro. E tem que lhe dar um beijo, sim. Mas esse beijo tem que ser na boca e com língua e não na cara. O árbitro, sentindo-se ofendido, mostrou-lhe o vermelho direto. Tudo o resto que se passou à volta para mim são panelerices. Boa tarde, está bom? É. Olha, importa-se que a gente tasse só aqui o nosso petiscozinho. Força. Aqui consigo. É, pá, hein, honra é que anda só. Batesolens. Batesolens. Estava a ver-lhe como rodovordoso, coitado. Ah, quantos e fogo viado. Mas pronto, amigos. Visto que o tráfico de órgãos realmente em Portugal não dá o lucro que dá em outras partes do mundo, também não vamos desperdiçar o fígado do Batesolens. Portanto, com a quantidade de cavalo que ele consumia, a gente vai comer isto na brasa. E de certeza que o espera aqui uma tardezinha em relax. Alô. Aqui nos piqueniques. Estava a ver um peixinho. Cala, terreco. Só temos o fígado do Batesolens. Não temos mais nada. Agora é isso. Ih, já a cheira a cavalo. Olha lá. Hum, que cheiro. Meu querido Batesolens. Até morto nos dá a lirinha. Exatamente. Batesolens. Claro. Esta gente querem dar historinhas para realmente estarem no top, pá. E realmente darem as suas entrevistas na televisão onde realmente põe-los a literatura, pá. É à procura do meu próprio eu, pá. Pá, honesto, isto é muito bom, pá. Vamos lá. Alquimista que conhece e utiliza os segredos da grande obra, pá. É, pá, isto homem é um gênio, pá. É muito bom, pá. Para mim é o melhor escritor de sempre, pá. Desde Jesus Cristo que escreveu sozinho a Bíblia e é como toda a gente sabe, pá. É verdade, pá. Porque é o tipo de livro que eu leio, pá. E que me faz sentir bem comigo próprio, pá. Não é como aos outros que mexem de preocupações. É, pá. Isso eu não gosto, pá. Este aqui o homem lê, pá. E o que o homem ensina é mesmo que cada um por si e Deus por todos. É verdade. O que interessa é a gente sentir-se bem connosco próprios, pá. Nós e os nossos e os outros que se lixem, pá. Cada um olha que querem safar-se na vida. Leia o Paulo Coelho também. Exatamente. Pois é, pá. E outra coisa que eu gosto nele, pá. Que é este livro, 11 minutos, parece que foi feito para mim de propósito, pá. Ainda não lê, pá. É, pá, é muito bom, pá. E realmente 11 minutos, pá, é o tempo máximo que eu consigo ficar a ler alguma coisa, pá. Porque eu sempre que vou cagar levo a bola e o recorde, pá. E 11 minutos eu chego ali. Está nos 10 e tal. Já estou... 11 minutos, pá, já me está a doer aqui esta parte das pernas. Estar ali sentado a cagar, não é? E pronto, 11 minutos. Leio 11 minutos. Olha, vou a meio. Comecei há 3 meses. Também não leio sempre que isso cansa, pá. Estás a brincar, ok? Estás a brincar, ok? Olha, camaradas, pá. Querem realmente safar-se na vida, pá. Leiam o de Paulo Coelho, pá. Que isto é que vos ensina realmente valores, pá. Sim, senhores. A procura do eu interior, pá, do eu próprio, pá. Isto é tudo uma grande treta, pá. Sabes quem é que morreu? Pão, bate-se ao lanche. É para onde? É sério. Que é que eu sempre quero boeteu a mis... Quem é aquela mulher? Quem é aquela mulher? São índios chamanes os brahmanes. A sociedade das castas. Isto estimula a parte... Foda-se da próstata, que estupidez. Próstata, próstata, próstata. Ainda por cima sempre pensaram com ele e vos faz bala aos olhos. Toma, o que é que eu achas que eu tenho dos leves a ser os óculos? Obrigado a todos. Tá bom? Fui, entras bem. Tá bom. Eu cumprimentei um amigo. Chupa-me o pau, ó filha da puta! O árbitro sentiu-se injustiçado, sentiu-se traído, sentiu-se filha da puta, fez a merda de lá. Estava muito tão bem, caralho. Fiz-se da campanha também da luta. Fiz-se da campanha também da luta. Sempre os teus chaves. Ah, que é? É de banhar à noite, isto? O fígado, é de um amigo nosso. Oi, pai. Oi, minha senhora. Cuidado. Cuidado, cuidado. Isso aqui não. Estamos a brincar. Descentoços do perónio não têm. Só temos fígades mesmo. Eu é 11 do céu que eu fui dar uma cagadela, pai. Ali a seguir ao almoço, pai. Mas sabes como é que eu corno-me treio, pai? Como, pai? Foi enquanto queigava, ali era boa e o rei que... A seguir uma vez... A seguir uma do bravo, pai. Tive ali uns minutos.